E vem Cruzeiro com o Alisson, já voltou ele ali ó, não, vai voltar agora, um passo ali na ponta, a bola recuada com o Oliveira, nossa, que isso, gol contra, não, não, que isso, Oliveira, tá maluco, voltou, defendeu o Cabral, a soba da patrocinense, pintou, vai empatar, bateu pro gol, pra fora! O que é isso, Oliveira? O Oliveira foi recuar a bola pro Rafael Cabral, não viu que ele tava no gol, e ele quase fez um gol contra, olha no replay, o Rafael Cabral salvou o Cruzeiro, meu amigo, e na sequência, o que que houve ali? Não, ó, não houve nada, houve só uma ignorância mental ali do Oliveira, mas não tem dúvida nenhuma, a bola não entrou, agora o Oliveira, deixa eu dar os parabéns pra você aqui, porque juvenil, tá tendo falha que nem na categoria de base tem. Atenção, ó, todos os jogadores do Cruzeiro na marca do gol, a cobrança da linha do pequenário, atenção, bateu pro gol, defendeu o Cruzeirão, defendeu o Cruzeirão, a sobra do Cruzeiro com o Daniel, eu nem vi quem tirou, estavam todos os jogadores dentro do gol, que que é isso, mano? É com emoção, finalzinho, a falta de ataque do Alisson.